Música Eu lembro da minha infância do que vivi no passado Correndo de pé descalço em cavalo de pau montado A roupa era remendada, brincando de vaquejada, cheio de felicidade Corria num se cansava, num barreiro se banhava e ninguém tinha maldade Era menino à vontade, à noite se reunia Brincava de bandeirinha até no poço caía Mas tinha alguém pra tirar, sem precisar de nadar, só com aperto de mão O resgato era bem feito, o amor inudava o peito e ninguém tinha depressão Em casa tinha um galão pra botar água no pote No terreiro marapuca, feita pra pegar capote Caçava de baladeira, peguei pré-á na carreira, botando fogo em coivara Sacudi arroz no vento, botei cangar em jumento e carreguei carga de vara Tinha vergonha na cara, era obediente aos pais No tempo da minha infância eu era feliz demais Se jogava futebol, se pescava de anzol e tinha muita fartura Milho verde pra quebrar e feijão pra apanhar e melancia madura A felicidade pura morava dentro da gente O rio em toda largura, transbordando na enchente As moitas se balançando e a gente observando o som que a alga fazia E um com o Cris na pinheira, anunciava a primeira pinha que amadurecia Uma brisa mansa trazia, cheiro de cajá maduro O baixinho lameado, o milho todo seguro E mamãe dizia, Zé, procuro o ninho das Guiné Foi pra ali que eu vi chochando E a gente procurava e de vez em quando achava um ninho de ovo esborrando O mês de maio chegando As novenas começavam Alguns iam pra rezar, os outros só conversavam Nós meninos no terreiro, só na luz do candinheiro E esperando um foguetão Que a taboca era um brinquedo e a gente acordava cedo com a taboca na mão Quando chegava o São João, animava a família inteira E logo depois do sol, o pai acendia a fogueira Mãe pegava uma bacia, botava algo e trazia Nós ali tudo encostado Pra olhar e ver o rosto Mas já lembrando do gosto e o cheiro do milho assado Foi muito bom no passado A gente tinha saúde Pegava peixe em sangria, tomava banho açude Não tinha perseguição Se caçava ribação, cordonis e saracura De tudo a gente caçava E as caças que pegava serviam como mistura Apesar da vida dura, era grande a felicidade Não se falava de droga, assalto nem mortandade Sem a tecnologia Não tinha pornografia O povo tinha respeito Sem ter carro pra andar, internet nem celular Mas tudo era satisfeito Música 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 Música